Galera, a Global Cards agora está com as novas promoções em Xbox Game Pass Ultimate, pagando no Pix, 5% de desconto comprando os Gift Cards e com um novo catálogo de jogos disponíveis com mais de 250 títulos. Não perca essa oportunidade e adquira já. Rapaziada, estamos de volta aqui em Carex Street, dessa vez fazer a finalização da playlist de Drift com o nosso Mazda RX-7 VLside e também tentar fazer uma customização com algum carro que a gente tem aqui na nossa garagem para uma playlist nova. Galera, está gostando da série? Não esqueça de verdade o like que é bem importante. Clicou no like com o celular? Aperta aqui embaixo a opção do Hypar. Vai aparecer para você logo em seguida. Porém, só aparece, rapaziada, no celular. Se você clicou no like no celular, aparece aqui embaixo o Hypar. Você clica em Hypar e Hypar Vídeo. E claro, você assistindo também o vídeo por completo, isso ajuda demais o canal. Vou deixar um comentário aqui embaixo sobre o episódio. Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um salve. Eu estou sempre olhando os comentários. E de verdade, rapaziada, muito obrigado aí a todo o apoio que vocês estão dando nos vídeos de Carex. Bom, então vamos lá, tá? Sem nem muitas enrolações, rapaziada. Eu vou abrir aqui o meu mapa. Eu vou pegar aqui o meu Mazda RX-7, tá? Vamos pegar ele aqui, ó. Eu já peguei ele e já apareceu para mim aqui as duas últimas corridas de Drift, que eu acho que é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na playlist. É isso mesmo, ó. 12. É, na verdade, ainda falta mais duas corridinhas, rapaziada. É, falta mais duas corridinhas. E me parece que eu vou ganhar um 350Z nessa playlist, rapaziada. Parece que eu vou ganhar um carro nessa playlist, hein. Parece que eu vou ganhar um carrinho. Vamos, então, fazer viagem rápida aqui e fazer a nossa corridinha de Drift. Essa, rapaziada, é a antepenúltima, tá? É a antepenúltima. Aí depois a gente vai para a penúltima corridinha e depois a última, né, contra o Boss, que eu não sei como é que vai ser essa corrida contra o Boss no Drift, né? Ia ser legal se tivesse um player, né? Ia ser bem bacana. E vocês me falaram que as corridas de Drift, galera, no PC aqui, tá bem fácil, né, os pontos. E no mobile é bem mais difícil, né, nas pontuações. Porque eu fiz todas elas muito, mas muito de boa, rapaziada. Muito de boa mesmo. Que nem aqui, ó, 25% de corrida e eu já estou com 3.000. Metade dos pontos já, ó. Eu estou com a metade dos pontos. Peso, show, 4.000. Ai, calma, calma, calma. Olha, quase que eu bato, mano. Quase que eu bato, rapaziada. Esse carrinho aqui está uma delícia, cara. Está uma delícia, rapaziada. Uma delícia, mano. Calma. Aí, ó, já conseguimos o T1, rapaziada. Agora é só... É só fazer bonito, mano. Coloca o lado na grade, mano. Aí, garoto. Puxou. Abriu. Joga lá pertinho, ó, na grade. Mano. Você é louco, rapaziada. Bom demais, cara. Olha isso, mano. 10.000 pontos, rapaziada. Ai, ai. Segura, segura, segura. Quase que eu faço merdinha. Ai, agora eu fiz merdinha. Eu tinha quase feito uma merdinha ali. Agora eu fiz uma merdinha. Já está acabando, rapaziada. Com 12.000, mano. Mais do que suficiente. Show de bola. Caraca, rapaziada. Esse carrinho aqui está uma delícia, mano. Está uma delícia, está uma delícia. Eu cheguei a fazer um vídeo, tá, rapaziada? No Drift. Só que no modo online. Eu não sei se todos receberam a notificação desse vídeo. Mas eu vou ficar avisando vocês. Porque o vídeo que eu postei foi no domingo. E eu não costumo postar vídeo no domingo, rapaziada. Só que eu pensei bem. E eu vou começar a postar uns videozinhos no domingo. Só que vídeos meio que roleplay, sabe? Vídeos que não tem tanta ligação com as séries que eu estou trazendo no canal. Ou, tipo, com algo relacionado, tá? Que nem o Test Drive Unlimited Solar Crown. Bom, eu não sei se eu vou trazer série para vocês ou não. Porque eu não me senti, assim, atraído pelo game. O game não é tão ruim, tá? Não é tão ruim. Mas eu não me senti, assim, tão atraído pelo game para fazer uma série. Então, provavelmente, um vídeo ou outro eu trago para vocês. Com um carro novo, fazendo algumas coisinhas. E provavelmente vai ser no meio da semana. Ou no domingo também. Então, fiquem ligados. Bora fazer aqui agora a penúltima corrida. Bora lá, rapaziada. Bora lá. Então, se você que já está acostumado, né? A não ver vídeo no domingo aqui no canal. Pode se preparar que agora a partir dos domingos aí também vai ter vídeo aí, tá, galera? Se não tiver, vai ser um ou outro. Mas eu vou tentar trazer todos os domingos vídeo novo. Tá bom? Esse domingo aí foi um vídeozinho roleplay. Porque eu estava fazendo uma live, né? No sábado. Fazendo um drift aqui com a galera. Mas eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo, né? No drift. Com a galera da live aí. E eu fiz, cara. E foi bem legal. Porque a gente fez aquele drift coladinho, sabe? Estava eu, mal criado, júnior. E outras rapaziadas também jogando junto. Foi muito bom. Ó, já estamos quase batendo a pontuação já, galera. Acabou, acabou. Olha, bem coladinho na parede, rapaziada. Caraca, mano. Top demais, mano. Top demais, rapaziada. Já consegui a pontuação já. Ah, aqui eu bati. Aqui foi só um toquinho. Ah, que isso. É muito bom, mano. É muito satisfatório fazer drift nesse jogo, cara. É muito, mas muito bom. Completamos. Eu acho que eu subi de nível. Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu subi de nível. Vamos ver. Falta mais uma corridinha. Olha, quase. A gente quase subiu de nível. Acho que mais uma corrida a gente sobe de nível, rapaziada. É, mais uma corridinha a gente sobe de nível. Ganhamos aí, deixa eu ver, 13.150 de XP. Beleza? Tá, ok. Bora lá então agora fazer a última, galera. A última corrida de drift. E a última corrida tá um pouquinho longe, tá? Vou gastar aí, ó, mil de fast travel. Só que eu vou fazer um melhor, né? Eu vou fazer viagem rápida aqui porque é minha garagem, né? É uma casa minha. Então eu faço viagem rápida de graça. E dali até o ponto eu faço outra viagem rápida, galera. Porque aí eu vou gastar bem menos. Uns 70, 80. Ah, 210. É, eu achei que ia gastar menos ainda, mas ok. Eu não tô indo até os pontos com esse carro porque é um carro que é meio difícil de andar em linha reta, sabe? Então eu vou ficar fazendo o drift do caminho que eu estou até lá. Então decidi fazer umas viagens rápidas que eu acho que é melhor. Beleza, show de bola. Não sei se a gente vai ganhar realmente um 370. Eu acho que é um 370Z, mano. Eu acho. Se a gente ganhar... Já vou fazer aquela tunem braba nele, cara. Porque eu tava com os planos de fazer tunagem em outro carro. Um carro que eu já tenho aqui na minha garagem, inclusive. Ai. Segura, segura. Beleza, ai. Beleza. Até porque esses carros que a gente ganha, eles já vêm customizados, né? Já vêm tunadinho já. Ó, esse aqui tá um pouquinho mais difícil, rapaziada. Ó, esse aqui eu não consegui. Esse aqui eu não consegui. Primeiro, a primeira corrida da playlist que eu não consegui fazer a pontuação que pediu. Vamos repetir. Vamos repetir porque eu também... Eu acho que eu mosquei. Eu mosquei bastante. Não vai dar pra repetir, não? Será, manos? Ah, tá. Dá sim, dá sim. Vamos lá. Eu meio que vacilei, né? Fiquei aqui trocando ideal com vocês. E eu vacilei no duro, gente. Como tem poucas curvas, né? Então a gente tem que ficar fazendo esses furikai, sabe? Ficar fazendo furikai pra lá e pra cá assim, ó. Pra gerar ponto. Aê. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Aê. Show de bola. Acho que agora vai, mano. Agora vai, né? É possível. Aê. Foi, foi. Show de bola, mano. Não foi. Ai, caraca. Não foi, rapaziada. É 5.500. Eu achei que era 5.000. Quer ver? Ai. Foi? Não foi. 5.484. Caraca, mano. Um por pouco, mano. Eu vacilei de novo. Bom, vamos lá. Agora vai, manos. Caraca, rapaziada. Eu tô vacilando, velho. Eu não percebi que era 5.500. Eu achei que era só 5.000. Aí eu relaxei. Eu deixei o carro ir sozinho. Aí, óbvio que ele fez a pontuação que pediu ali. Calma. Aê. Aê, beleza, beleza. Tá com 3.000 já de pontuação. 4.000. Agora sim, galera. Agora sim, com folga, vai. Agora dá pra ir até o final brincando aí agora. Aê. Eu fiquei vacilando, cara. Fiquei vacilando. Não é tão, tão difícil assim. Foi mais erro meu, tá? Foi mais erro meu. Completamos aí, então, a liga. Conseguimos. Derrotamos aí a meninha, né? Ela tava com um RX-7 também. Bem bonito, tá? Só faltou pintar ali os kits e tal, né? Mas bonito o RX-7 dela. Ia ser mais legal se eu tivesse um player, né? Andando. Nem que fosse uma sombra, um... Sei lá, um fantasma, sabe? Ia ser legal. Na minha opinião, manos. Ó, ganhamos então 30 Sturt Coins. Ganhamos 175.000 de créditos. E um 370Z, galera. Ai, que delícia, rapaziada. Que coisa boa. E subimos de level, né? Com essa troca de level, a gente ganhou mais coisas também. Vamos ver aqui, ó. Será que foi isso? 15.000? Ué, não mostrou. Acho que ele vai mostrar pra gente agora quando eu apertar aqui o mapa. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. É, isso mesmo. Vamos ver qual é a recompensa do nosso level. 20 Sturt Coins. Caraca, mano. E 40.000 de créditos. A gente ganhou muito prêmio, rapaziada. Muito prêmio. Eu tô com mais de 1 milhão e mais de 200 moedas de Sturt Coins. Que isso, cara? Que coisa absurda. Agora, galera, é o seguinte. Toda playlist, ela dá pra gente uma corrida elite. Essa corrida elite, ela dá 3 Sturt Coins. 14.000 de dinheiro e 150 de XP. Antes da atualização, podia fazer essa corrida de uma em uma hora. Agora, dá pra fazer ela de 15 em 15 minutos. Então, eu vou lá fazer ela, tá, rapaziada? Vou lá fazer ela pra, né? Pegar uma graninha a mais e umas moedinhas também a mais. Caraca, agora eu fiquei feliz, mano. Agora foi uma premiação muito excelente, cara. Excelente essa premiação, cara. De verdade. Não imaginava que eu ia ganhar tudo isso de grana. Que que é isso, rapaziada? Ó, tem que fazer 5.000, hein? Bora. E vou falar pra vocês também, galera. Eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou lá na loja de carros. E vou mostrar pra vocês lá alguns carros. Que é de recompensa. E eu tô na captura pra pegar esses carros de recompensa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu quero, na verdade, né? Que não é tão difícil de pegar, não. É fácil, tá? Fácil. Fácil mesmo. Basta ter a força de vontade, né? E fazer e tal. Mas não é difícil. Acho que eu devo estar já com uns 80% já. Pra pegar esse carro. Ó, 5.000 a gente já conseguiu fazer. Beleza. Show de bola. Aê, boa. Conseguimos. Maravilha, galera. Muito bom, mano. Agora eu tô na dúvida se eu realmente uso o C370Z pra fazer corridas. Ou fazer outra playlist de drift. Eu não vi ali qual level que ele é. Mas, ó. Ganhamos 14.000. 3 Street Coins. E 150 de reputação. Vamos abrir aqui o nosso mapa. E vamos dar uma olhadinha aqui em qual level que é esse C370. Ele tá mostrando pra gente aqui, ó. Na classe C2, tá? Na classe C2. Tá com um HP ali de 293. Mais ou menos bom. E é um carro RWD. E aparentemente ele não tá customizado. Vamos dar uma olhadinha nele lá, galera? Vamos selecionar ele aqui, ó. E vamos lá ver. Ah, ele tá customizado sim. Cara, na moral. Olha a cor que é esse C370Z. E olha o capô que ele está. Olha as rodas. E vai me falar que não tem uma leve semelhança com o Need for Speed Underground 2. Eu não vou nem comentar, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Na minha opinião, ele está muito, mas muito semelhante. De verdade, galera. De verdade mesmo, mano. O carro tá muito semelhante ao carro da Rachel, cara. De verdade, rapaziada. Olha isso, mano. O capô de carbono. O capô é igual, é igual, igual, igual. Caraca, galera. Mano, que da hora, né, mano? Que da hora. Porque esse jogo, né? Querendo ou não. Sei que muitos não vão concordar. Mas é algo que eu acho, tá? Eu acho esse jogo muito semelhante aos Need for Speed Underground. Não só pelo quesito de customização. Mas sim pelo quesito de você progredir no jogo. Underground 1, Underground 2. Se você não usar outros termos, né? Pra colocar mods, né? Colocar dinheiro no jogo. O jogo tem uma progressãozinha ali de dinheiro meio que escassa. Você não consegue grana muito fácil no Underground. Pra conseguir comprar o carro que você quer. Customizar ele no máximo. Não dá. E aqui é o mesmo esquema. A próxima playlist de Drift, galera, é uma playlist de C3, né? Do level 225 pra cima. Então, acho que eu vou customizar esse carro no motor. Que eu já vou gastar uma graninha com ele no motor. E aí eu vejo de mexer no visual dele. Então, né? Bora lá, rapaziada. Deixa eu só apertar aqui Start. E aqui na oficina de Tuning. E vamos ver se eu consigo deixar ele na C3. Sem gastar, assim, tanta grana. Aqui na parte do motor, ó. O que a gente pode fazer, rapaziada? É ver turbina, tá? Que turbina já aumenta bastante, né? O level do nosso carro. Só que é um pouquinho caro. Mas aumenta bastante o level. Que nem ali, ó. Aumentou 48, né? Do level. E subiu 77 de HP. Então, vamos colocar, tá? 66 mil. Vamos colocar. Beleza. Compramos. Ahn... Deixa eu ver aqui, rapaziada. O que dá mais pra gente colocar. Aqui vai pro level 248. Que já é o limite. Então, antes de eu mexer nessas coisinhas. O que eu quero mexer aqui é a parte de ângulo. Essas paradinhas. Porque, assim, eu não sei fazer uma customização totalmente certa para Drift, tá, galera? Não sei. Eu tô aprendendo ainda, como eu falei pra vocês. Mas eu vou comprar aqui as peças, tá, galera? De suspensão, barra estabilizadora. Aqui, né? Que é a estabilizadora da frente. Eu vou comprar ela. Comprar aqui a versãozinha mais cara, né? Que é 13 mil. E eu vou tentar, depois, fazer uma customização de ajuste fino. Com a rapaziada da Live, né? Que é um malcriado. Tem o Psy-Chameron. Tem o tal do Zenigain, né? Que são o pessoal que cola nas lives lá. E que manja um pouquinho de Drift. E que consegue me ajudar nessa questão da configuração. Mas, caso vocês queiram ver a customização antes de eu trazer pra vocês aqui no vídeo. Vai lá nas lives lá. Que eu mostro pra vocês, tá? Um negócio que eu gosto aqui, bastante. É de colocar espaçador. Mas esse carro aqui já está. Então, o que eu posso fazer aqui é só regular depois, tá? Que é o que eu já sei regular. O aro do carro, rapaziada, e a expressora do pneu, pelo que eu vi, influencia também no comportamento de Drift do carro. Então, quanto mais fino o pneu for ou menor, a roda for, mais o carro vai conseguir empurrar no Drift. Então, eu vou colocar aqui um aro 20. É 235, tá? Vou colocar esse aro 20, 235. E atrás também, ó. Tá com um aro 20, 285. Eu vou diminuir a expressora desse pneu. Eu vou colocar um 235 aqui também. Aro 20. Beleza? Vou colocar isso aqui, ó. Fica meio feio? Fica, rapaziada. Mas pra deixar, né, as rodas mais largas, eu tenho que deixar o carro com mais a potência, né? Mais potência. E aqui eu vou colocar um pneu Elite, né? Strash, tá? E aqui eu também vou fazer o mesmo esquema. Colocar um pneuzinho Elite Strash. Beleza? Ficou meio pequenininha essa roda, né, rapaziada? Vou colocar um Elite maiorzinho aqui atrás. Aí, ó. E agora eu posso vir aqui, ó, e regular, tá? A pressão do pneu aqui, ó, adianteiro. Eu posso deixar um pouquinho mais murcho. Do traseiro um pouquinho mais cheio, tá? Eu posso, é, aumentar ali, ó, o eixo dianteiro. O eixo traseiro eu não consigo aumentar porque eu acho que eu não coloquei espaçador. É, atrás não tinha espaçador, rapaziada. Vamos colocar. Aí agora sim eu consigo aumentar, né, aqui, ó, a largura do eixo traseiro. Na parte da suspensão, eu não vou conseguir rebaixar. É, eu não vou conseguir rebaixar porque é a mesma coisa, né? Eu não consegui colocar uma suspensão mais cara. Então, eu já vi que algumas regulagens são restritas a peças mais caras. Mas beleza, não faz mal, não. Só pra completar ali o nosso PI do carro, galera, eu vou colocar uma outra peça. Ele fica com 249 ou algo assim do tipo. Vou colocar esse daqui, ó, essa peça aqui. E aqui, deixa eu ver, dá pra colocar outra coisa? Vamos ver pra não passar do C4. Dá pra colocar esse daqui, ó, que é um exhaust ou esse. Vamos ver o que aumenta mais aqui. É, esse daqui aumenta mais no quesito torque, tá? No torque ele aumenta mais. Então, vamos colocar esse. Beleza? Certo? Tudo equipado na parte do motor. Vamos pra parte visual porque eu quero deixar ele também do meu jeitinho, né? Mas tipo, a cor dele, eu vou manter essa cor, tá? E vou manter esse capô preto, cara. Porque é uma grande referência, galera. Você querendo ou não, é uma grande referência. Tem uns kits aqui bem da hora, hein, cara? Tem uns kits aqui bem da hora. O problema é se eu colocar esse kit, eu vou perder essa cor. Porque eu não vou conseguir colocar essa cor, mano. De verdade, eu não vou conseguir colocar essa cor. Não vou conseguir reproduzir essa cor no carro. Será que eu consigo mexer em tudo manualmente? Eu consigo, né? Só que vai ser também aquele mesmo esquema. Eu não vou conseguir depois reproduzir a cor no carro. Vamos colocar aqui, ó, esse para-choque. Eu vou tentar, tá? Vou tentar, vamos ver. Para-choque traseiro aqui, rapaziada, tá bacana. Eu não vou mexer, tá? Nas portas também eu não vou mexer. Aqui no teto, eu também não vou mexer. No farol, rapaziada. Vou deixar o original também. Na lanterna, tá uma lanterna meio que cristal, né? Coisa linda essa lanterna, mano. Tá bonitona essa lanterna. Vamos deixar essa lanterna aí mesmo. Retrovisor, vamos colocar esse aqui pequenininho. Opa, cadê aqui, ó? Na lateral também dá para mexer na saia lateral, só que eu não vou mexer. A tampa do porta-malas. E por fim, aerofólio aqui para o... Eu acho, tá? Que fica melhor aqui, ó. Ou com esse aero, só que ele é muito enorme. E eu com esse. Eu vou colocar isso aqui. Escapamento. Tem os boca larga, gigante. Vamos colocar. Gaiola dá para pôr também. Não vou colocar porque é 20 mil. Não vou gastar 20 mil numa gaiola. As rodas eu vou deixar as que já estão, tá, rapaziada? Porque as rodas já estão certas, né? Pela grande referência e tal. E por fim, é só. Vamos pagar. Agora no quesito cor, né, rapaziada? Agora que chegou a hora. Se eu clicar aqui, ele já troca direto automaticamente. E aí eu já perco aquela cor lá, ó. Se pudesse para filtrar aqui cores tipo, como eu posso dizer, anteriores, sabe? Mas não tem. Mas é meio que isso aqui, né? Opa! Eu acho que eu acertei, mano. De primeira. Não é possível, cara. É meio que essa cor aqui, rapaziada. Não era? Eu vou colocar, cara. Mas se eu estiver errado, desculpa, rapaziada. De verdade, tá? Desculpe. Vamos colocar aqui a cor do capô. Cadê a cor do capô? Aqui, ó. Cor do capô, né? Cor do capô preta. É essa cor aqui. Beleza. E as rodas, eu acho que já tá no jeito, né? Só faltou tipo a borda ser cromada. Vem aqui, ó. Nessa área metálica e cromada. É. Assim, ó. Desse jeitinho aqui, galera. Essa parte aqui dos bracinhos eu não vou pintar. A parte da suspensão também não. Só vou pintar aqui a mola, né? Deixar a mola vermelha. Vou deixar a pinça também vermelha. E só. Vamos pagar. Na parte interna, vamos trocar aqui o volante. Eu vou colocar esse volantinho aqui. Gosto bastante desse volante. Não vou colocar freio de mão. Não vou colocar manopla. Mas sim, né? Vou trocar os bancos, rapaziada. Vou colocar aqui, ó. Esse banquinho aqui da R Corp. Vamos trocar aqui a cor dele. Uma cor vermelha. Vou colocar a cor vermelha, rapaziada. Eu sei que na maioria eu faço isso, tá? Mas é a cor que eu mais gosto, mano. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Colocar o mesmo banco e colocar a mesma cor, tá? Tanto na primeira camada e na segunda camada. O disco, eu vou colocar esse disco aqui. Neon. É claro que eu vou deixar aqui os neons que já estão, tá? Não vou mexer em pops and bags, farol, fumaça. Nada disso. Vai ficar desse jeito. Caraca, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, mano. Mas eu achei sensacional, mano. Sensacional. Muito. Mas ele pegou muito de surpresa. Eu fiquei muito feliz. De verdade. Eu não tinha visto que eu ia ganhar esse carro, mano. Eu não tinha visto, tá? Não tinha visto mesmo. A playlist aqui, ó, né? A Savage. Ela liberou aqui pra gente fazer. Então, bora lá fazer, tá, rapaziada? Vamos marcar. Vamos, né, inscrever o nosso carro no evento. Que custou ali uns 7 mil pra se inscrever. E vamos fazer a primeira corridinha. Bora. Vamos lá, rapaziada. Eu sei que também, tá? Que você aí vai comentar. Ah, eu tenho que sair. Eu coloquei o pneu errado, cara. Tenho que sair aqui, ó. Eu sei que você aí vai comentar. Pô, LG, mas isso aí é um 370Z. O carro da Rage é um 350Z. Mas no jogo não tem um 350Z, galera. Então, eu acho que foi por isso que eles colocaram um 370. Mas, mano, de verdade, cara. Grande referência. Na moral, mano. Na moral mesmo. Vamos vir aqui. Vamos pegar aqui e colocar os pneus, né? Os pneuzinhos que é os mais xixelento. Os pneuzinhos mais fuleiro. Que é pra fazer escorregar, né? Melhor aqui o carro. Aparentemente tá bom, rapaziada. Falta um kit ângulo aqui nesse carro, rapaziada. Eu vou sofrer. Eu vou sofrer, rapaziada. Eu vou sofrer. Eu tenho certeza disso. Mas vamos lá. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Aparentemente aqui é livre, né? É, é livre. Eu posso ir aonde eu quero. Pra fazer as pontuações. Ai, achei que era um murinho ali, mano. Achei que era um murinho ali que eu ia bater. Olha, eu tenho que regular as marchas finais do carro, né? Eu tenho que colocar uma outra pecinha lá pra regular essas marchas. Eu vou gastar um dinheirinho com esse carro aqui, hein? Vou gastar um dinheirinho com esse carro aqui, rapaziada. Vou gastar um dinheirinho com esse carro aqui, galera. Ele não tá fazendo pontuação, não, mano. É porque precisa de ângulo, mano. Quanto mais ângulo... Ai, bati. Não podia bater. Quanto mais ângulo, mais ponto. Só que se eu coloco ângulo, tá vendo? O carro roda. Calma. Bora carrinho, bora carrinho. Segura, segura. É, esse aqui eu vou sofrer, galera. Eu não vou conseguir fazer essa daqui, não. Certeza absoluta, mano. Por isso que eu quero urgentemente aprender, mano. Nem que seja o básico, sabe? O básico, tipo assim, ah, você comprar um carro, coloca essa peça e essa peça que já vai ajudar, tipo, 100%. Ou, tipo, 90%. O carro já vai melhorar. Aí, ó, não consegui. Não consegui. E eu vou até me conformar com isso, tá, galera? Porque eu sei que eu não vou conseguir na segunda tentativa. Porque eu preciso de mais ângulo pra colocar no carro pra conseguir mais pontos. Então eu vou deixar pra repetir essa corridinha aqui no próximo vídeo. E aí eu faço mais corridas com vocês no próximo vídeo também. Ao invés de deixar aí só três faltando, né, pra o boss, eu deixo aí umas cinco ou seis corridinhas. Porque são bem rápidas, tá? Mas de verdade, galera, me pegou muito de surpresa esse carro. Mas de verdade mesmo, mano. De verdade mesmo. Eu não esperava por isso. Eu ganhei muito dinheiro, muito street coin, mas o que mais me ficou feliz foi esse carro. E você? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueça, rapaziada, o like que é bem importante. se inscreva, ativa o sino, te vejo no próximo. Um grande abraço e valeu!